Primeiro nós mandamos fazer um macacãozinho de TNT, que é um material bem barato, entendeu? Que é um macacão de TNT e nós enchemos ele ou com essa palha fina ou com papel mesmo, entendeu? Papel picado que a gente compra em empresa de reciclagem, todo esse material aqui. É tudo material reciclado, a única coisa que não é reciclado é o TNT. E aí nós enchemos ele, né? Depois ele passa pelo processo de colocação de tala, para poder ficar duro o boneco. E também um processo de jornal já utilizado, com goma, para ele ficar nesse formato assim, bem durinho, entendeu? Após esse processo aqui, ele já passa a ser um boneco normal, como está aqui, ó. Luva de borracha, vai entrar sapato, ainda não tem o sapato, mas vai entrar. Paletó, tudo isso aqui é feito através de doação para a gente, tá? Ou a gente compra de doação ou então a gente compra de segunda, nessas casas que vendem roupa de segunda mão. A cabeça também, ela é feita separadamente. Pescoço é feito também com material reciclado, que são garrafas pet. E a cabeça é feita de papelão com goma também, dentro de uma forma que cada associação tem a sua. E aí o boneco fica produzido e pronto, né? Da vento que vocês estão vendo aí. O evento, ele acontece na sexta-feira santa, a partir de 19 horas, que a gente chama de o velório de Judas. Tá entendendo? A gente chama de o velório de Judas, que é um grande momento que a gente libera o espaço para a população fazer suas vendas. A gente coloca evento musical. Temos o apoio da Prefeitura Municipal de Belém através da FUMBEL e de vários órgãos da Prefeitura que vêm para cá fazer limpeza, melhorar a iluminação. Enfim, todo um processo. E a festa vai até uma da manhã, com todo o processo de segurança pública da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E no sábado é feita a tradicional Malhação de Judas, que a gente inicia com uma alvorada, onde logo depois, em seguida, tipo nove, nove e meia da manhã, nós começamos um processo de brincadeiras para crianças, com quebra-pote, corrida de saco, aquelas brincadeiras bem antigas que a gente faz aqui. Lá por volta de meio-dia, nós falamos o tema de cada associação que tem aqui e aí nós jogamos o boneco para a população para malhar o boneco. E por volta de meio-dia, meia hora, nós encerramos a programação. É assim que acontece a Malhação no bairro da Cremação. Nós temos aqui hoje cinco associações. Temos aqui na Passaíra Teixeira, onde nós estamos, aqui com o meu amigo Aroudinho, que está aqui com a gente, que é a Majutec, ele é fundador, tem mais de 50 anos fazendo Malhação de Judas. Nós temos o Início lá, que também é um dos fundadores, que é o Sr. Quincas, que é lá na Alcino Castela com a Fernando Guilhom. Aí vem para cá o nosso, que é o Cheiro Cheiroso, mais no centro da Fernando Guilhom. E a Joque, mais para cima da Fernando Guilhom, tem a Gama Juque e a do Xodó da Negra, que é do seu careca. E esse é o formato que tem aqui no bairro da Cremação, neste evento espetacular que acontece todos os anos aqui no nosso bairro. Em cada associação tem um grupo de várias pessoas que a gente conversa, a gente reúne, para ver que temas vão falar. Geralmente são temas atuais, que estão na mídia. Hoje, por exemplo, um assunto que está mais na mídia hoje é a questão da guerra. Então, tenho certeza que praticamente todas as associações vão falar disso, porque ninguém é também a favor do que está acontecendo aí na Ucrânia. Então, a gente pega esse processo desse tema e cria um personagem para esse tema, faz uma placa para ele e vai divulgando. Ao longo da rua, todo mundo vai ficar na rua aquele boneco e as pessoas vão identificar, e vão identificar aquele boneco nesse processo. E é assim que acontece. Eu só vou revelar o culto porque é um tema mais atual, mas nós temos outros temas que é surpresa, que a galera só vai poder saber na hora da malhação de juda, quando estiver tudo pronto, na sexta-feira, a partir das 19h. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.